Eu já vi muitos youtubers e pessoas da internet serem cancelados Simplesmente por terem errado com os seus fãs Ou com outras pessoas e nunca terem sido esculpados Ou só quando fosse tarde demais E é por isso que eu quero começar o vídeo de hoje falando abertamente Me desculpem, eu errei Como vocês estão vendo nesse comentário aqui em cima do pato Lajota pagou as compras com nota de 20 e não com nota de 1 Gente, desculpa, eu falei com vocês E eu vou me redimir agora Eu não achei que eu era capaz de cometer um erro tão drástico Mas, gente, eu tô aqui pelo meu perdão Mano, cadê aqui a loja do Bruninho? Diz que ele não pegou dinheiro ainda Gente, pra quem não lembra, eu comprei 5 itens que custavam 20 Aqui ó, dessa bolinha aqui, cada uma custava 20 Eu comprei 5 E eu paguei tudo com essa nota de 20 aqui Gente, desculpa Aqui ó, pronto Tudo em nota de 1 Não, pra ficar melhor ainda, quer saber? Eu vou converter tudo que o Bruninho vendeu em nota de 1 Pra me redimir legal, gente Pronto Nota de 1 em tudo Por uma nota não ficou 26 notas de 1 em tudo aqui Pronto, me redimir Foi mal Aliás, será que meu lote de pet me deu alguma coisa? Talvez é porque eu não botei preço nos pets, né? Bom, depois eu vou colocar um montão de pet Vou colocar preço aqui, prometo Até porque eu tenho muita XP pra gastar Bom, mas sem gracinhas agora Hoje vai ser um dia muito legal Pra quem não tá ligado Essa aqui é minha espada comum E essa aqui é minha espada suprema Ou, melhor dizendo Poder supremo É uma espada que eu fiz ontem E eu nem upei ela direito E digamos que Ela já tá dando 150 de dano E eu sei que existem espadas mais fortes no servidor Mas a questão é Eu não melhorei essa espada ainda E hoje nós vamos fazer uma farm pra ela Porque ontem Olha que bonitinho Balança, eu não sabia Nossa Eu me distraio fácil, né? Tanto que eu fiz uma forja Só pra craftar essa espada Hoje nós vamos fazer uma farm Pra deixar essa espada aqui tunada E na real Existem algumas coisas que eu posso fazer Pra melhorar isso ainda mais Quer saber? Vamos pro Nether resolver isso Primeiro eu vim aqui nos meus blazes Porque é uma coordenada bem longe Depois eu vou destaco um passo Procurar por um baixão E tem um baixão a 180 blocos daqui É, é Isso mesmo que você acabou de ver É um compasso que eu seleciono Que eu quero procurar E ele fala pra mim exatamente onde tá Isso seria considerado um hack ou não? Bom, eu sei que é do mod isso aqui Salve galera, bom? Gente, vocês viram os baús, galera? Tô em busca dos itens Bom, se tiver algum baú aqui quebrando tudo É mais fácil de achar Ah, eu não falei? Homem, você não vem de graça não Você também não Espada suprema, espada suprema Espada suprema Pronto, vamos ver o que tem aqui Tem um talismã Um colar Pior que pra cá não tem nada muito bom não Aqui nas partes mais baixas do baixinho Eu achei um bloco de ouro Tá, e nesse outro aqui Oh, mas nada de bom Pra você que não tá entendendo Isso que a gente tá procurando São relíquias Eu já fiz um vídeo procurando algumas relíquias E pra quem não sabe Relíquias são basicamente Itens Saros com efeitos Saros Por exemplo Esse talismã aqui Faz nenhuma flecha Ou coisa assim do tipo Me acertar Eles atravessam o meu corpo E em contraproposta O meu dano Vai ser 50% mais lento Talvez isso aqui seja muito bom Já esse outro aqui Ele acumula 5 escudos em volta de mim E quando alguém me atacar O dano vai voltar pela metade na pessoa Se eu não me engano Esse aqui não tá funcionando Mas vamos deixar um tempinho Numa inventada pra ver E que lugar que é esse aqui que eu tô? Olha, tem uns itens todos doidos aqui Alô? Karma eblazer Bom, tem uns baús aqui Será que é tudo coisa do mod do house Isso daqui, gente? Isso aqui Credo, eu vou procurar mais relíquias Eu ganho mais Eu vou embora daqui Opa, esse aqui tá recheado Um talismã igual eu já tenho E uma luva da raiva É isso aqui que eu tava procurando Eu tinha uma dessa antes Mas o Forever pegou de mim Pra quem não sabe Funciona assim A cada vez que eu dou um tapa O dano que eu tô acertando Que esse tapa aumenta Ah, o escudo apareceu Então funciona Vamos testar Me acertei, bicho Eu acho que ele tem que esperar acumular 5 Só acumulou 3 Ah, vamos esperar O que eu queria Eu já tenho mesmo Que é essa luva da raiva Ó, primeiro dano 109 117 125 136 141 149 157 156 E por assim em diante Vou ficar clicando rápido Cada vez mais vai aumentar o dano Até chegar ao ponto Que se eu bater devagar agora Eu já tô dando 350 de dano O problema é Vocês viram que eu tenho que dar muitos tapas Até chegar no nível alto Então isso vai ser útil Quando eu tiver 30 50 100 mil de dano Agora a gente tem que focar na nossa farm E isso vai ser muito bom Nossa, tô feliz que a gente pegou tudo o que eu precisava Na real Antes de a gente fazer isso Eu tô com 5 escudos aqui 5 escudos Vamos no Nether testar Só pra ver se ele vai Defletir o dano Ou algo do tipo mesmo E aí amigão Tamo brigando Vamos ver Ah, esse aqui é uma porcaria De qualquer forma Agora tá na hora Da gente começar A nossa sala Eu tava pensando em pegar Uma dessas casas Da nossa amiga Não dá pra fazer ela Mas a real É que a melhor Pra fazer isso É essa daqui Porque é do lado Do local da espada Aqui é o local perfeito Na real E eu tenho um plano O meu plano É decorar toda a sala E acho melhor Eu desenhar, né O meu plano É que bem aqui Aqui tem um teleporte Que faz os mobs Andarem numa esteira Nessa direção Aqui vai ser onde Eu vou derrotar os mobs Pra ganhar a espada Tudo isso daqui Vai ser coberto Por um vidro Que eu possa abrir Todos os mobs E eles não possam Me atacar E nem escapar voando O resto vai ser Tipo Undershaft Sofazinho Caminha pro make a trap E essas coisas Pra gente poder esperar E você pode estar Se perguntando Lajota Por que você precisa De uma mob farm Pra deixar a sua espada Mais forte A real É que a minha espada Ela é uma espada fraca Ela dá 6.8 de dano O poder dela É que quando eu derroto Um mob Ele vai marcar as kills ali E cada kill Aumenta um pouquinho O meu dano Como vocês podem ver Eu já derrotei 1073 mobs Dano 95 de dano extra Juntando com 6 Eu tenho Mais de 100 de dano Então se eu tivesse Uma mob farm Pra ficar matando Mob sem parar aqui Eu acho que ia ser Muito bom E a outra questão Que deve estar na mente De vocês É aonde vai estar o mob Então Eu tava pensando Em fazer a mob farm Aqui embaixo Acho que aqui É o melhor lugar Porque nenhum local Da minha base Nasce monstro Como vocês podem ver Eu enchi de tocha Por aqui Então nenhum lugar Mesmo nasce monstro Aqui Então por que não Aí eu posso fazer Um portal igual esse Que eu tenho aqui De todos os mobs Que caírem aqui Eles vão ser transportados Pra farm Não pro meu templo Mas vocês entenderam a ideia E como cada mob do Minecraft Que a gente derrota Seja um esqueleto Ou um Creeper Uma aranha Ou morcegão Vão dar níveis De experiências diferentes Pra nossa espada E se quanto mais forte O mob Melhor o nível da espada Eu sei o mob perfeito O mob perfeito É basicamente O mob que tenha Poucos drops De muito dano E que normalmente Seria tão roubado Que não dá pra ter Num spawner E vocês podem estar Se perguntando Por que eu vou ter No bastião É porque Aqui é a resposta E não Não é você E a resposta É este amigão O piglin bruto Como ele é capaz De ignorar armadura Ele é o único mob Que consegue remover O coração meu E se a gente tivesse Uma forma de um mob Que tem tanta vida Força E XP Que dropa quando derrota É um dos que mais dropa Tá Pra quem não sabe Vai ser muito bom Por que você Vai ser todo intentado Sem medo Vou embora Tchau Aqui no nosso mod Do Minecraft O Draconic Eu tenho uma coisa Que até hoje Ninguém sabia da série Eu posso criar spawners E são spawners Diferenciados Eu diria Aqui ó Esses são os cores Eu tenho o Dracone Um core Que é bem baratinho Eu tenho O Wyvern core Que é um pouquinho Mais caro O Draconic core E o Caotic core Digamos que o Caotic Não tem como fazer Porque além de usar 100 milhões de energia Ele usa um fragmento Do caos Que meio que Só dá pra conseguir Derrotando um bosque Digamos que Se eu chegar lá perto Eu morro E essa espada Não dá nem pro cheiro E nem nenhuma espada Que tiver no servidor Dá pro cheiro Mas os outros Três níveis Eu consigo Talvez Eu consiga o Wyvern O problema dele É que ele gasta Um milhão de energia E ele precisa de uma Mesa de fusão Eu acho que eu tô disposto A fazer ela Não vou mentir não Vamos começar pelo básico O Draconic Depois do Draconic Tem o Wyvern O problema é que pra fazer O Wyvern Precisa de 4 Dracônio Pra quem não sabe Eu tenho um sistema de baús Que ele cria itens Automaticamente pra mim Então Eu vou ensinar O meu sistema de baús A criar esse item aqui rapidinho Pronto E a real O que me falta É minério Vamos ver se eu tenho Tudo que precisa pra craftar Pior que a gente tinha Peraí que faltou um desse aqui Pronto Temos o nível 1 E o nível 2 Tá Agora que eu tô no Nether Eu queria achar dois spawners Pra mostrar pra vocês Como que funciona Mas é que a real Que eu não queria que fosse Mostra o spawner de blazer Se bem que eu posso Arrubar outros depois Tá Vamos mostrar com eles Primeiro deixa eu tirar Esse spawner daqui E colocar aqui Como vocês viram Nasceu dois blazers Se eu melhorar esse spawner Pra spawner nível 1 E se eu colocar esse spawner Nível 1 no chão Vai nascer mobs Em vez de 2 Agora nascem 4 Já melhorou né E se eu vir nesse spawner E colocar esse outro daqui Tá nascendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nasceu até dentro da terra Os coitados Carma gente Eu nem derrotei tudo Para de nascer Para, para Parou Meu Deus Carma aí galera É fora o fato de ele salvar Que era um spawner de blazer né Como vocês viram Já melhora bastante né Então imagina no próximo nível Bom e agora que a gente tem Um spawner nível 2 E nível 3 Já que o padrão É nível 1 né Eu quero ir para o nível 4 Porque é um spawner Bem melhor E na real É uma tecnologia Que eu estava querendo mexer Faz um tempinho já Mas ela A gente vai mexer Lá na nossa base do dragão Bem aqui Para você que não sabe O Draconic tem um sistema De craft diferente Não Ele não usa esse daqui Que você está acostumado Ele usa um outro Que usa eletricidade Ou energia de mods Como a gente vai fazer um core Do nível Draconic A gente vai usar Uma nether star 4 core roxinho E essa barra de Awakened Draconic Essa bancada de trabalho Funciona da seguinte forma Como aqui A gente vai utilizar 8 itens É uma bancada Que precisa de 8 espaços E para fazer ela Na real É bem legal Eu preciso desses itens aqui Deixa eu salvar esse aqui então E das mesas de fusão Vamos começar pelo nível Mais básico né Prontinho O fusor de craft Está pronto Ele é um item Que vai ficar bem aqui no meio mesmo Nele a gente vai colocar Por exemplo A maçã de ouro Que a gente quer Ele é o meio Da nossa bancada O resto dela Vai ser feito desse bloco Eu tenho que fazer 8 dele Prontinho 8 Não tem uma exposição Muito específica De como montar essa parte Mas essa daqui Eu vou utilizar Porque ela é boa Para passar energia Porque como eu falei Tudo aqui usa eletricidade Então se eu colocar Um ponto de energia Aqui E um outro Aqui Tudo vai estar carregado Na real Eu estou achando Que ele tem que ficar Um mais para trás Aqui Que eu fiz errado Agora Por mais que eu pudesse Juntar todos esses itens Aqui Para fazer o craft Do item que eu preciso Para fazer o spawner Tier 3 Não dá Porque se vocês verem Aqui está escrito Nível Wyvern E eu estou no nível Básico Para eu voltar Para o nível Wyvern Eu preciso misturar 4 diamantes 1 2 3 4 E eu preciso De um Core Wyvern 2 draconians E um bloco Cheio de draconians O problema é Eu consigo fazer Só mais um Com o que eu tenho aqui Então meio que Por incrível que pareça Está na hora de minerar Eu nunca achei Que eu teria que minerar Novamente aqui Em Stonkscraft Para ser sincero Eu estou ultra surpreso Com isso Mas eu tenho Uma boa solução Primeiro passo Carrega o controlinho E na real Acaba por aí O próximo passo Mesmo é para o Dendy Ué A pedra de teleporte Do Andy sumiu E aqui era Outro jeito E sumiu também A pressão Minha Ogden Tendo bloquear Que a gente vá para o Dendy Bom Pelo menos eu voo rápido E eu tenho Essa marcação do portal A gente pode ir de novo Era bem por aqui Nossa mas quem faria isso De qualquer forma Só a gente descer aqui E voa lá Ainda bem que ele ainda está aqui Para ser sincero O portal não existe mais Não me surpreende Até porque o que eu quero Nem está aqui Caraca Eu estou voando rápido né Eu quero me afastar Só um pouquinho Eu acho que aqui está bom já E agora Eu fico minerando Faça sim Dracônio O meu plano é minerar Ao menos uns 5 packs Para não fazer falta Por enquanto Vou espalhar aqui no meu inventário Para pegar só ele E bora para a missão E como vocês viram Foi até que bem fácil De pegar os blocos E eu gostei muito Agora a gente pode focar Nas melhorias de craft É eu sei Vocês podem estar estranhando Que já tem metade roxo É que como eu estava fazendo A timelapse Eu tive que tirar o som Da gravação Então eu estava gravando Agora sem áudio É meio burro né Eu sei acontece Mas deixa eu explicar Para vocês o que acontece Aqui agora É bem legal na real Primeiro eu mandei Craftar um montão 7 desses daqui 7 desse 7 desse E 7 desse bloco Que é só barra de dracônio Diamante para todo lado baratinho Com isso O que a gente faz Eu pego os diamantes Que está aqui Tiro essa bancada roxa Coloco a bancada roxa Aqui que é evoluída Coloco a bancada aqui E clico em craft Olha que legal Primeiro os minérios Vão começar a se carregar Com energia Como você pode ver Aos poucos Eles vão começar A sortar partículas elétricas Assim carregando O item que tem no meio E conforme ele começa a carregar Mais rápido ele fica Até acontecer isso É um tipo de fusão Que acontece No qual todos os itens Entram dentro Daquela maquininha E olha que coisa linda Acontecendo Isso é muito legal Mesmo de ver E é muito bonito E a qualquer momento Fica pronto E assim A gente melhora A nossa bancada E quando a gente Finalmente melhorar Todas as outras bancadas A gente vai ser capaz De fazer o último O Draconium Core Que usa 1 milhão de energia E todos esses itens E aí a gente vai poder Fazer o Spawner nível 3 E pronto Agora a gente tem 8 bancadas nível 2 Você pode ficar aqui Por enquanto Aqui vai ficar fofinha Agora pra fazer O upgrade do Spawner nível 3 Eu preciso de 4 Wyvern Core Fácil E uma estrela do Nether 4 Wyvern Core Manda fazer Estrela do Nether Você vem pra cá Um Core aqui Outro aqui Outro aqui E o último aqui A estrela do Nether Já tá aqui no meio Agora faltam 4 barras De Awakened Draconium Pra conseguir elas Eu tenho que pegar Um bloco de Awakened Draconium E transformar em barras E pra conseguir esse bloco É bem simples Eu misturo 6 Draconium Core Com 4 blocos de Draconium E 1 coração de dragão O problema é que Eu não tenho Esse coração de dragão E só consegue ele Matando o Ender Dragon Então vamos fazer o seguinte Deixa eu mandar gravitar Os 6 Draconium Core E as barras 36 Prontinho 4 blocos Então deixa eu tirar Esses daqui por enquanto Que eles não vão ser utilizados ainda Espalha tudo aqui Tira esse lado do Nether Por enquanto Coloca esses blocos aqui Falta o coração do dragão Pra quem lembra É meio que impossível Agora eu reativar o dragão Por causa que o Brunin Tampou o portal Eu até sei resolver isso E na real Nem é tão difícil Mas se eu bem me lembro Mais ou menos Na coordena da 1000 Ou 1000 1000 Tinha bugado uma vez E tinha um dragão do fim Voando no Void Vamos tentar achar ele Assim talvez Você consiga o que eu quero Sem ter que Burlar o sistema do Brunin O que eu vou fazer em algum momento Mas agora Eu quero tentar poupar tempo Tá Aqui não funcionou Não tem nenhum dragão aqui Agora é só voar pra esse lado aqui Então Na real pra minha tristeza O Ender Dragon se foi Eu quero testar uma coisa aqui Já que o Brunin Tá tentando fazer alguma coisa Pra gente não burlar o sistema deles Será que eu consigo fazer aquele bug De quebrar bedrock aqui Porque aquele bug Não é de quebrar bedrock É de quebrar qualquer bloco Indestrutível Pelo que eu entendi É um pistão levantado aqui Aqui TNT aqui Pedra lisa aqui TNT aqui Alavanca aqui E trapdoor aqui Beleza Não funcionou perfeito Mas já me deu uma ideia Não, 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 não Não foi tão fácil assim Mano Tamo junto, Brunin Foi muito fácil, gente Mano, quem diria, hein O bug do Minecraft padrão Sem mods pra quebrar bedrock Duas vezes seguidas Ah, não, 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 não Mano, se for as quatro seguidas Sério Mano, isso aqui tá me deixando irritado Porque Minecraft com mods Algumas coisas são mais fáceis Só que isso aqui é do Minecraft normal E toda vez que eu tentei fazer Uma série vanila Isso daqui, gente Eu apanhei Apanhei pra fazer E agora foi três vezes de primeira Quatro Sério Pra ser sincero Eu só desisto, gente Não quero nem conversar sobre Não sei nem se eu fico feliz A questão é Agora tem que colocar um aqui 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 E aqui E com isso O Minecraft limpa tudo isso que o Brunin fez E ele vai re-espanar o dragão Na real, o meu único problema É na hora que o dragão for derrotado Os itens que dropar dele não cair, né Quer saber? Deixa eu pegar umas obsidian aqui Como eu tenho essa varinha aqui Eu vou expandir o chão Tá Agora é derrotar o Ender Dragon, né Vocês sabem como é Tira isso daqui Quebra isso daqui Quebra isso daqui Isso daqui Mas daqui também Depois esse 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 aqui também E esse Ele já perdeu alguma vida com isso Mas Dragãozinho Tentando fugir muito, tá? Ai Ai Para Feio Eu vou esperar ele chegar ali, gente Aqui eu acho que não tá muito seguro pra mim, não Dá até pra comer uma massa da imortalidade, né? Ah, mas é mó desperdice, na real Ele vai descer? Aí, ó Podemos considerá-lo derrotado E tá lá O drop aqui O coração E por algum motivo ele dropou dois ovos Vou pegar Mandar a real que o ovo tem algumas hostilidades Então não vou recusar, não Peguei o primeiro ovo Na real, dá pra pegar assim? Ih, caiu no Void Ah, fazer o quê? Nossa, dropou várias soleras Agora a gente vem e coloca o coração do dragão aqui E pronto Criamos quatro blocos de Awakened Draconium Um bloco caro e muito importante E com esse bloco A gente vai ter 36 barras Mistura tudo aqui E finalmente Vamos ter o Draconium Core Nossa, faz até mais barulho esse daqui Olha, não para Credo Esse daqui é poderoso Agora é só achar Assim Algum É brincadeira Já sabia que tinha aqui, né? Tinha um negócio Mas é só vir no Mob Spanner Colocar o nível caótico nele E deixa ele aqui por enquanto O que a gente precisa agora É uma maneira De trocar o Mob Que tá aqui dentro E isso envolve Este encantamento Reaper Ih, é muito caro Pra botar nessa espada Ih, não é? Essa dá? Isso aqui não dá, né? É? Acho que vai ser numa dessa então Pra quem não sabe O Reaper É um encantamento Que aumenta a chance Da gente dropar a alma De algum Mob Eu vou mostrar pra vocês Mano, ele tem um Bruninho Aqui no skate Esse aqui eu vou ter que tirar Pra não logar o servidor, tadinho A alma de um Mob é dropada Quando a gente derrota ele Só que a chance de ser dropada Varia E como a gente tem um encantamento Tem uma ajudinha Mas ainda é difícil Mas como é uma coisa De chance e probabilidade Eu não vou perder meu tempo aqui Na real Eu vou pensar de maneira inteligente Bom, aqui no Nether Tem um Mob Que dá muita XP Dá itens E é bom demais O Zombie Pigman Vamos tentar coletar a alma dele E daí depois que a reforma Estiver pronta Já que o Zombie Pigman funciona da mesma maneira A gente vai atrás dele Ou a gente também pode ir atrás do Piglin Vamos ver se tem no baixão Ah, na real Com que Mob que dropar Eu tô aceitando Vai Pera aí Tô começando a achar Que não é assim que consegue não Tá demorando muito pra dropar Pera aí Pera aí Gente do céu Eu fiquei 10 minutos Gravando Matando uma abaiada Até dropar a arma Pra quando eu dropar Eu descobri que eu não tava gravando Eu tinha desligado o áudio Mas esqueci de botar pra gravar Mas bom A alma que ia dropar É literalmente isso Que foi essa que a gente conseguiu Eu descobri que a chance de conseguir Isso aqui é uma em mil Como nós temos encantamento nível 5 Ou é uma em 200 Ou é uma em 250 Mas eu sei que Deu trabalho E eu tô com um palpite Que só dropa de mob do Minecraft padrão Eu acho que o dos mods não dropa A parte boa É que agora a gente pode vir aqui na nossa base Colocar o spawner aqui E o porquinho aqui dentro E agora virou um spawner de Zombie Pigman Eu acho que aqui na minha base Ele não vai Ah, ele funciona Eu ia falar que eu acho que ele não ia funcionar Porque eu configurei pra Pra que não nascer mob Mas o spawner ignora isso, né Mas a parte boa É que depois de todo esse trabalho E esses dois spawners aqui A gente pode fazer a farm E na real Pra fazer a farm é bem legal Eu vou marcar essa extremidade da base E... Esta outra Aqui vai ficar o spawner Pera aí Ah, consegui desligar Bom O meu plano agora É fazer a mob farm aqui E pra fazer ela Eu tenho uma ideia bem legal Na real Existe este vidro aqui Que ele faz a luz não passar por ele O meu plano é fazer a área do mob spawner Inteira dele Não sei se esse mob spawner aqui Depende de luz Mas melhor prevenir do que remediar Pronto Acho que essa área aqui já tá boa Na real Vou ter que fazer aqui também, ó Ih, deu certinho a quantidade E olha como essa mob farm vai ser inteligente Aqui, ó A gente vai criar um portal Prontinho Olha que beleza Aqui tem um portal Aqui tem um mob spawner Os mobs nascem aqui Caem no portal E vão teleportar pra onde eu mandar Agora é só eu fazer a mob farm Fácil assim Mano que dó Finalmente terminamos Decoramos a casinha toda E ficou uma beleza Como na casa De fazer ferramentas A gente colocou a minha picareta Eu pensei em fazer uma plaquinha aqui, olha E colocar a poçãozinha de força Pra gente saber que aqui tem as poções de força Bom, sem mais delongas Deixa eu mostrar pra vocês Como que ficou a sala da nossa mob farm Nossos spawners Salinha pro mequetrefe Uma salinha totalmente fofa Pra gente esperar os mobs nascer Ou acumular Bem fofinho E aqui a sala da morte mesmo A sala do rock É metade de um jeito Metade de outro, né? Aqui é onde os mobs vão ser teleportados Pra gente ficar aqui, ó Farmando Colocamos as opzinhas Uns blocos bem legais E agora A gente tem que fazer Um deslocador novo Esse daqui A gente vai vincular ele Bem aqui, ó Prontinho Para todos os mobs Que a gente colocar no portal Teleportar aqui dentro Agora O próximo passo É o seguinte Vou fazer uma porta temporária Aqui, né? Que em algum lugar tem que ter essa porta Vou ativar o nosso spawner Eu tenho que fazer uma redstone Sem fio pra ele depois E aqui eu ligo o portal Agora Quando os mobs nascerem Eles entram no portal Eles levaram dano junto? Ah, os pequenininhos conseguem escapar O engraçado É que como esses spawners aqui Que a gente tem É de piglin Quando o piglin Vem pro nosso mundo Aqui, o mundo normal Ele acaba sendo transformado Em zombie pigman Então a gente tem um spawner De zombie pigman No final das contas Mas agora a questão é a seguinte A gente simplesmente Pode ficar derrotando eles aqui Infinitos Como vocês podem ver Tem muitos Eu configurei Esse hopper aqui, ó Para pegar os itens E jogar fora E antes A gente tinha 1070 kills Na nossa espada Vamos dar uma olhada agora Meu Deus Funcionou legal Mano Tá nascendo mais rápido Do que eu derroto os mobs Valeu a pena Meu Deus Agora a nossa espada Já tem 1160 kills Pô Subiu pouco de dano Mas Isso foi pra um pequeniníssimo tempo Imagina se eu largo Uma hora Dez horas Quinze horas aqui farmando Aqui, ó Tranquilinho Ó 106,19 Vamos matar todos uma vez Pra ver como que fica 107 Cada vez que eu derroto Uma leva de mobs Sobe um de dano Mano Isso aqui tá muito bom Porra, né Por agora A gente já descobriu que funciona E eu tenho que parar um tempinho Pra farmar, né Então Só pra não lagar o servidor Cai aí rapidinho Deixa eu desligar essa farm Por enquanto Porque senão a gente vai deixar O servidor todo lagado Mas bom Como vocês viram A farm é um sucesso Se querem ver Eu quebrar o recorde De danos de todo mundo Do servidor Deixa o gostei E se inscreve no canal Que eu faço isso No próximo vídeo Fui E se inscreve no canal Tchau E se inscreve no canal Tchau E se inscreve no canal E se inscreve no canal